Rampur Rampur é a capital do distrito de mesmo nome no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. Rampur é o único distrito majoritariamente muçulmano do estado. Cerca de 50% de sua população professa o islamismo, enquanto na cidade de Rampur 70% dos habitantes são muçulmanos e apenas 0,24% professam o cristianismo. Os muçulmanos de Rampur descendem dos Pachuns Rorilas, da etnia afegã que chegou à Índia no século XVIII, dominando Rorikand, a antiga região que englobava Rampur. Atualmente, os Rorilas são um dos maiores grupos muçulmanos e estão presentes em todo Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia e um dos mais pobres e violentos também. Detém o maior índice de criminalidade com taxas alarmantes de violência e mortes. A cidade de Rampur está mergulhada na pobreza e no analfabetismo, como nenhuma outra região de Uttar Pradesh. Em pesquisa recente, foi considerada a pior cidade da Índia para se morar. Rampur não tem nenhuma unidade de tratamento do lixo nem ônibus municipais. O fornecimento de energia elétrica é problemático. Hospitais e escolas sofrem com a falta de itens básicos. O medo tomou conta dessa cidade que fica 250 quilômetros a noroeste da capital indiana, Nova Delhi. A polícia prendeu 141 pessoas e está caçando milhares de outras por participarem de protestos contra a nova lei de cidadania, adotada pelo governo indiano, vista como discriminatória contra os muçulmanos. A maioria dos muçulmanos da cidade temem a prisão e repressão do governo provincial liderado por um líder nacionalista hindu. Por causa disso, Rampur está parecendo uma cidade fantasma, pois grande parte da sua população muçulmana masculina jovem está escondida, vivendo na clandestinidade ou fugiu da cidade. Oremos para que Rampur, que vive à sombra da morte, veja a ti, Senhor Deus, glória e luz perpétua desse povo. Que a cidade de Rampur, que jaz nas trevas, veja grande luz, porque resplandeceu-lhes a tua luz, conforme Isaías 9, 2, 60, 19, 20, Mateus 4, 16. Peça pelos muçulmanos de Rampur para que o Senhor se revele a eles e que saibam que só em Jesus podem ter a salvação e vida eterna. Clame para que Deus toque no coração das autoridades do país, para que os muçulmanos também sejam considerados cidadãos e tenham seus direitos respeitados. Peça pela pequeníssima minoria que segue Jesus em Rampur. Que ela seja fortalecida na fé, apesar da perseguição e da pressão por parte da família, amigos e governo. Que Deus lhes dê amor pelo próprio povo e, assim, compartilhem sua fé com os outros. Peça para que Deus leve a igreja brasileira a interceder pelos muçulmanos de Rampur e Uttar Pradesh. Que servos do Senhor se levantem e sejam sal e luz em meio às trevas naquela cidade. Clame para que 10% dos muçulmanos em Rampur conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Até 2030. Clame para que 10% dos muçulmanos em Rampur.